Há algumas atualizações, lançamos a função RTD, que é uma avançada possibilidade de extração de dados de sua plataforma, permitindo a gestão das informações diretamente por meio do Excel. Agora, trazendo ainda maior ênfase no desenvolvimento de aplicações sofisticadas, ampliamos o uso da função RTD. Você poderá realizar a exportação de dados diretamente por meio do Times & Trades e do Book de Ofertas. Então, caso não esteja aberto para você, vá no menu Ferramentas, Livro de Ofertas e Times & Trades, e agora, sobre essas janelas, clique com o botão direito do mouse, primeiro aqui à direita, no Book de Ofertas, então você vem aqui em Linkar com Excel RTD. Também, no Times & Trades, o botão direito, vá em Linkar com Excel RTD. Você pode, nessa atualização, programar quantas linhas utilizar, ou seja, pode acompanhar tanto o spread do mercado, as principais ofertas próximas ao spread, por exemplo, buscando ofertas de alto impacto no preço mais momentaneamente, ou até mesmo buscar ofertas mais para a profundidade do mercado, acompanhando a liquidez, ou até mesmo a sequência das negociações. Também, a exportação toma como base as customizações do Book e do Times & Trades, como filtros, por exemplo. Então, se você possui o recurso de filtrar ofertas, é um recurso que está disponível no Profit Pro, então, se o seu Book está filtrado, ao realizar essa exportação de dados, os dados já estarão, no Excel, customizados, ou seja, nesse caso, filtrados. Nesse caso aqui, o Book está para aparecer apenas ordens de dois lotes de dólar para cima. Então, na prática, a função RTD permite que você acompanhe e estude todas as negociações que, de fato, influenciam o preço dos ativos, analisando agressões, volume, tempo, entre trades, analisando a liquidez passiva do mercado, que são exatamente as ofertas. Essa análise conjunta, pelo Excel, possibilitará que você identifique a queda de braço no mercado, Book versus Times & Trades, e também realizar os seus estudos na lógica de apregoação e de agressão. Agora, eu vou te mostrar, na prática, como você vai utilizar a função RTD. Botão direito do mouse, na parte superior, você tem o Book, clique em linkar, clique em uma célula do Excel, vai em Ctrl V, vamos ajustar aqui as colunas, perceba, estão ajustadas. Sobre o Times & Trades, botão direito, linkar com o Excel, vamos colocar aqui ao lado. Perceba a medida que vão se atualizando as informações, tanto de Times como de Book, que você pode realizar esse acompanhamento diretamente por meio do Excel também. Então, pode realizar os seus estudos, tal e qual havíamos comentado. Se você desejar pegar menos linhas de Book ou de Times & Trades, nessa atualização é muito simples. Você vai ter que reduzir um pouco a janela para pegar, por exemplo, ofertas mais próximas ao spread do mercado. Então, aqui estamos vendo, por exemplo, os cinco linhas. São as cinco linhas que aparecerão no seu Excel. Pensando em aprimorar a sua análise das cotações do mercado, Agora, tanto para as janelas de Ranking de Ativos BMF, como o Ranking de Ativos Bovespa, você pode identificar os cinco principais ativos atrelados a cada uma das abas dessas janelas. Para abrir esses recursos, vai em Cotações, Ranking de Ativos BMF e Ranking de Ativos Bovespa. Então, dessa maneira, você rapidamente identifica quais ativos estão se sobressaindo, seja as maiores altas, maiores baixas, maiores volumes, número de negócios, isso para BMF. E à direita você tem Bovespa, maiores altas das ações, maiores baixas, número de negócios, são as mesmas abas que você tem aqui na parte superior. Dessa maneira, você fica cada vez mais conectado ao mercado, identificando de fato quais ativos estão sendo mais impactados no dia e, ao mesmo tempo, acaba visualizando quais são as informações que você pode utilizar em correlações operacionais e até mesmo como referência de ativos que influenciarão mais a Bolsa ou que estão se destacando no interesse dos players nas negociações. Você pode utilizar esse recurso conjuntamente ao seu operacional e até mesmo como auxílio para a janela de cotações. Lembrando que essa atualização está disponível no Profit Plus e no Profit Pro. Inserimos também mais uma maneira de utilizar tanto as regras de coloração como os indicadores diretamente por meio da grade de cotações. Nós havíamos inserido a regra de coloração na grade, algumas atualizações anteriores, mostrando qual a coloração da regra em cada um dos ativos. Também, além de regra de coloração, você já podia acompanhar indicadores técnicos que mostram as tendências do mercado. O ponto era que tanto essas regras como os indicadores, eles estavam na periodicidade diária. Agora, desenvolvemos periodicidades intraday para esses dois casos. Ou seja, você pode acompanhar as regras de coloração com estratégias intraday que você já testou anteriormente, faz sentido para o seu operacional. Como também pode acompanhar essas periodicidades em cada um dos indicadores. Então, vamos inserir aqui na grade, vamos em coloração, em mais, colocar uma regra, e vamos aqui sobre determinado ativo, botão direito, adicionar um indicador, colocar, por exemplo, uma média móvel. Realizamos também a inserção, vai ficar aqui à direita. Pois bem, agora, você clica com o botão direito, vai em propriedades da grade de cotações, aba indicadores coloração. Você pode colocar para a periodicidade de 15 minutos, 30 minutos, 2 minutos, usar ok para apresentar, perceba as diferenças. Então, a sua leitura agora está ainda mais otimizada. Recordamos que essa atualização está disponível no Profit Pro. Não, 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 não.